Olá, povo de Deus, após Senhor Jesus, alguém acordado aí? Eu vos trago uma mensagem do coração de Deus para o seu coração nesta madrugada. O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, Gênesis 24. A mãe de Isaac faleceu e Abraão estava preocupado com o sentimento do seu filho. Por quê? Aquela perda não foi fácil. E ele fala com o moço, com o seu servo, para que ele fosse buscar alguém para cuidar de Isaac. E ele falou assim, olha, eu quero que você faça uma viagem para buscar uma mulher para o meu filho. Mas só que essa mulher não pode ser da filha dos cananeus, na terra em que ele está vivendo. Veja a preocupação do pai. A preocupação do pai é que a sua igreja não entre em julgo desigual. Porque hoje em dia, hoje em dia está tudo liberal. Está tudo liberal, todo mundo pode tudo. O apóstolo Paulo disse, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Era necessário buscar alguém que professasse a mesma fé. Porque nós vemos muitos relacionamentos agora, dando problema. Se aqueles que já professam a mesma fé é difícil, imagina aqueles que não professam. Aí tem gente que diz, não, eu vou pegar aqui, sabe, na terra dos cananeus e depois a pessoa muda. Cada escolha tem as suas consequências. Abraão, ele foi sábio, ele fala com o cérebro, olha, é necessário que você viaje. Por quê? Ele observou, é terra dos cananeus. Eu tenho meu filho, eu tenho cuidado do meu filho. Vai uma orientação para as mães e para os pais. Será que você está direcionando os seus filhos, conversando com os seus filhos? Abraão, ele se preocupa com o Isaac dele. E quem ama, cuida e se preocupa sim. Quem ama, cuida e se preocupa. E Abraão faz aquele sérvio jurar. Coloca a mão na coxa. Faça o juramento aqui. Você vai para tal terra. Você vai buscar uma pessoa de lá que professa a mesma fé. A terra conhecida. E aquele homem olha para ele e diz, eu vou, mas se a mulher não quiser vir. Mas olha a fé de Abraão. Quando ele diz, eu vou, mas se a mulher não quiser vir. E Abraão olha para ele e diz, o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da terra do meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sobre juramento a minha descendência, daria-se à terra. Enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. E se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Abraão tinha certeza, na descendência dele lá, ia ter uma pessoa preparada para Isaac. Muitas das vezes, devido à solidão, tem muitas pessoas se relacionando com pessoas, com os cananeus. Tudo. A gente tem que pagar um preço pelas coisas. Abraão pagou o preço. E o preço foi o quê? Enviar uma pessoa. A pessoa foi viajar, gastou, né? Mas ele sabia. Ele sabia a pessoa a qual o filho dele deveria se relacionar. Então, ele disse, eu tenho certeza que Deus vai enviar um anjo. Essa viagem que você vai fazer, não será frustrada, porque o meu Deus também quer que o meu filho, ele se relacione com uma pessoa da sua descendência. Ou seja, que professasse a mesma fé e tivesse uma boa conduta. Então, o servo partiu. O servo partiu com o camelo, partiu com o dinheiro, partiu com tudo. Mas Abraão disse, o anjo vai na frente. E os camelos se ajoelharam junto ao poço, que ficava fora da cidade. O poço estava fora da cidade. Então, o homem orou. Ele já estava fora da cidade. Ele estava... O poço ficava fora da cidade e ele faz o quê? Ele ora. Ele ora para obter uma resposta. Será que você está orando? Apresentando esse propósito a Deus? Será que você está orando, apresentando essa pessoa a Deus? Senhor, é isso mesmo. Senhor, me dá um sinal. Eu não quero ser enganado. Ele ora e o poço estava de fora da cidade. E os camelos estavam ajoelhados junto ao poço. E ele disse, Senhor, dai-me... Senhor Deus do meu Senhor Abraão, dai-me neste dia um bom êxito. E seja bondoso com o seu Senhor Abraão. Como vê, eu estou aqui ao lado desta fonte. Ele para onde? Ao lado de uma fonte. E as jovens do povo da cidade estarão vindo para tirar água. Água. E eu paro aqui. Você aí que está buscando relacionamento. Você que está procurando alguém para a sua vida. Que fonte é esta? Que você está buscando? Aquele homem vai para aquela fonte porque ele sabia que as jovens das cidades eram culpadas. E elas tinham que buscar água. Tem muita gente hoje em dia que quer buscar um relacionamento com uma pessoa e a fonte sabe o que é? É uma balada. Será que na balada você vai encontrar alguém que queira um relacionamento sério com você? Tenho nada contra isso. Mas analise. Será que nesses locais que você está indo realmente as pessoas que estão frequentando vai querer algum relacionamento sério com você? Ou você vai ser mais uma pessoa a ser usada por essas pessoas? Então ele vai na fonte. Na fonte onde tem mulheres que trabalham. Mulheres que ajudam. Ajudam a sua família. Mulheres batalhadoras. E ele chega na fonte. E ele espera. E nos diz a palavra de Deus que... Ele diz como vezes eu estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do povo da cidade estão vindo para tirar água. Concede-me. Ele faz um... Ele pede o sinal. Que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela responder, bebe. Também darei a seus camelos. Essa seja que escolheste para teu servizá. Que saberei assim que foste bom para com o meu senhor. Ele faz uma prova com Deus. Ele apresenta... A viagem foi apresentada a Deus. A moça... Antes de ele conhecer também foi apresentada a Deus. E ele pede a Deus sinais. Eu quero sinais. Eu quero sinais, mas eu não quero... Eu não quero voltar dessa viagem sem a resposta. Ele ora. O amigo, a amiga faz isso. O amigo, a amiga direciona o seu amigo para algum caminho. Abraão tinha um amigo de oração. Abraão tinha orado lá. Diz que hoje é na frente. Mas ele também tinha... Ele estava orando pedindo o bem. Quem é amigo de verdade vai cuidar e vai pedir o bem da pessoa. Vai torcer para que dê certo. E ele ora e diz... Eu não quero ser frustrado nessa viagem. E meu senhor... Senhor do meu Deus, Abraão... Me dá um sinal. A moça tem que ser bondosa. Tem que ser generosa. Não pode ser qualquer pessoa. Porque Isaac tem que ser cuidado. Isaac tem que ser cuidado. E nos diz a palavra de Deus que antes dele terminar... Antes dele terminar a oração... Surgiu Rebeca. Antes dele terminar... Surgiu. Antes de terminar de orar... Surgiu. Rebeca. Rebeca aparece. E quando Rebeca aparece... Antes dele terminar de orar... Ela aparece trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita. Nenhum homem tivera relação com ela. Rebeca desceu a fonte... Encheu seu cântaro... E voltou. O servo apressou seu encontro dela... E disse... Por favor... Dei-me um pouco de água do seu cântaro. E ela foi... Beba, meu senhor. Disse ela. E tirou rapidamente do ombro o seu cântaro e serviu. Depois de Deu de beber... Disse... Tirarei também para os seus camelos... E... Sassolou esse. Como assim? Como assim? Do mesmo jeito que ele pediu... Aconteceu. Ele nem pediu... Ele nem terminou de orar... Ela aparece. E quando ele pede água para ele... Ela dá água para ele... E ele disse... Não. Eu também vou dar água para os camelos. Eu estou vendo... Que o senhor veio em uma viagem... E eles também estão precisando... Estão necessitando... Está entendendo como é isso? Então uma coisa bateu com a outra. Ou seja... Deus estava confirmando... Confirmando o negócio... E os passos daquele homem. Deus estava direcionando aquele homem para o caminho certo. É? Deus estava dirigindo os passos daquele homem... Orientando. Por quê? Porque teve oração. Porque teve concordância de Abraão e ele. Sabe? Foi ligado na terra. Tudo aquilo que é ligado na terra... Também é ligado no céu. E o céu respondeu. E ela pega um cântaro... Mais ou menos com 15 litros de água. E ela desce... Ela desce... Ela desce... Ela desce com aquele cântaro vazio. Ela desce e pega a água da fonte. E para ela subir... Ela tem que se ajoelhar. Apoia uma das pernas para colocar o cântaro na sua cabeça. E colocar no bebedouro. O bebedouro mais ou menos de mil litros. Mil litros. Para dar água a todos aqueles camelos... Aqueles animais. Rebeca mais ou menos... Ela se ajoelhou umas 66 vezes... Com um cântaro de 15 litros de água. 15 litros de água. E ela não reclama. E ela não reclama. Ela é uma moça esforçada. Preste atenção. O cântaro quando desce... Ele desce vazio. Ele desce vazio. Mas quando ela se ajoelha... Ela levanta... O cântaro volta cheio. Está entendendo? O cântaro volta cheio. Cheio. Tem pessoas... Que querem obter resposta de Deus... Mas estão cansadas de se ajoelhar. Tem pessoas que querem obter... Que querem estar nos planos de Deus... Mas não querem descer na madrugada. Mas não querem ser cheios do Espírito Santo... Mas não querem descer. Ei. Talvez você chegou aqui nessa transmissão vazio. Mas Deus está te convidando a descer. Desce mais um pouco. Desce mais um pouco sem reclamar. Desça mais um pouco nas madrugadas. Rebeca desceu 66 vezes. E ela foi no joelho. Foi no joelho. E Deus falou... Essa moça aí está preparada. Essa moça aí está preparada... Para ser esposa de Isaac. Ei, meu querido, minha querida. Não vai não. Então, num relacionamento assim não. Sabe? Coloca esse joelho para funcionar. Coloca esse joelho para descer. Ela desce. E ela... Quando volta, já volta cheio. Já volta cheio. Imagina. Ela colocando água no bebedouro. O bebedouro... Capacidade de mil litros. E aquela mulher não cansava. Sabe? Ela já estava... Ela já tinha exercitado a musculatura da sua perna. Ela já tinha flexibilidade. E ela coloca... E ela não cansa. Até que todos são saciados. E ele olha e ele observa. Ele olha e ele observa. Porque ele tinha feito uma prova. Ele observa antes de falar com ela. Observe. Observe. Peça os sinais de Deus. Mas também seja uma pessoa observadora. Que observa o comportamento das pessoas. E ela faz isso sem ver nada. Ela faz isso porque ela é abundosa. Ela era generosa. E nos diz a palavra de Deus que... Ela dá água para todo mundo. Assim ela encheu o bebedouro de água. E sem nada dizer, o homem observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Ele estava observando. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu a jovem um pendente de ouro. Seis gramas, duas pulseiras de ouro e cento e vinte gramas. E perguntou quem é você, filha. Presta atenção. Ela fez tudo. Mas sem interesse. Está entendendo? Tem gente que está se esforçando por pessoas. Eu vou começar a entregar o que Deus manda entregar nessa madrugada. Mas já viu. Já viu pulseira, já viu pingente, já viu ouro. Rebeca, ela se esforça, ela ajuda sem ver nada de vantagem. Não. Sem ver nada de vantagem. E quando ela faz sem receber nada de troca, ela é presenteada. Está entendendo? Então, você já conheceu que pessoa que é interesseira, que só quer se relacionar com o outro, quando quer nem saber o que é que o outro tem? Se não tiver nada, eu não vou me relacionar. Deus conhece quem é quem. Deus conhece quem é quem. Rebeca, ela fez sem receber nada de troca. Ela não viu a pulseira. Ela não recebeu a pulseira antes. Ela não recebeu nada antes. Mas depois que ela fez, depois que ela... Ela lá pra sura e me canará. Depois que ela desceu, ela recebeu. E aquele homem, a missão daquele homem foi coroada. A missão daquele homem foi coroada. E nos diz a palavra de Deus que ela se revelou. Pessoal, a mim revela logo. Quem você é? De onde você é? E ela fala das suas origens. Então, o homem curvou-se e adorou ao Senhor. E ela também... Ela vai mais adiante, ó. É seu filho de Betuel, filho de Milca, de Naô. Respondeu ela. E acrescentou. Olha só. Ainda foi além. Temos também bastante palha e folhagem. E também temos lugar pra vocês passarem a noite. Pronto. Como é que pode? A mulher dá água pro homem. 66 vezes, ela desce no joelho pra dar água também pros camelos. E depois que ganha pulseira, ainda continua humilde, entendeu? Olha, tem palha também, bastante palha. E também tem um lugar pra você passar a noite. Pronto. Então, aquele homem, sabe o que ele fez? Se curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu Senhor. Quanto a mim, me conduziu na jornada até a casa do parede do meu Senhor. A jovem correu pra casa, contou a sua família. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à noite para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e a pulseira no braço da sua irmã. Olha só, só correu pra ver o homem quando o quê? Quando viu o pendente e a pulseira no braço da sua irmã. E eu viro a Rebeca contar do homem que ele dissera. Saiu, pois, e foi encontrado pra junta a fonte do lado dos camelos. Esse vem, abelido do meu Senhor, porque tu tá ficando aí fora. Já arrumei a casa e um lugar para os teus camelos. Assim, o homem dirigiu a casa dos camelos e deram palha, folhagem, água e o homem que estava com ele para lavar os seus pés. Então, Labão só correu atrás do homem quando ele viu. Labão era interesseiro. Labão foi aquele que ficava de olho no trabalho do seu sobrinho e que Jacó trabalhava pra ele sem receber nada. Então, Labão, quando viu, aí foi tratar bem. Desconfie de pessoas que primeiro querem saber quem você é, o que você tem, pra depois ele tratar bem. E nos diz a palavra de Deus que ele veio e o Senhor o abençoou. Disse Labão, então fale. E ele disse, sou sérgio de Abraão. O Senhor abençoou muito e ele tornou muito rico. Dele ovelha, bois, prata e será a mulher do meu Senhor, na velhice de um filho. E ele começa a contar tudo, né? Mas eu vim aqui com um propósito. Mas eu vim aqui com um propósito. E ele fala, qual foi o propósito que você veio aqui? Então, ele falou. O meu Senhor é cuidadoso com o que Deus colocou na mão dele. Eu não queria que a filha dele se relacionasse com os cananeus. Por isso me enviou até aqui. Eu tô aqui com um propósito. Pra trazer alguém, alguém que vai trazer consolo, alguém que vai cuidar. E eu vim, mas também eu não vim à toa. Eu não vim aqui procurando saber o que é que vocês têm. Mas eu vim aqui pedir, pedir discernimento a Deus. Pedir uma orientação. Pedir a Deus que revelasse o caminho. Revelasse a moça. Eu tava na fonte. E ele começa a dizer, quando eu tava na fonte, eu estava orando, pedindo a Deus uma confirmação. Eram várias moças que iam vir pra fonte. Mas que Deus orientasse que a moça fosse uma moça generosa, ajudadora, bondosa. Tivesse qualidades. E tudo que eu pedi, Rebeca fez. Quando eu terminei de orar, Rebeca, ela apareceu. Deu água pra mim, pros camelos, que tinha palha. Ainda tinha um lugar pra ficar. Ou seja, Deus confirmou que é Rebeca. Aleluia. Deus confirmou que é Rebeca. E ela respondeu, que é filha de Betuel. Então, dei pulseira de pendentes. Então, Labão respondeu. E ele disse mais. Agora, se quiser mostrar fidelidade e bondade ao meu Senhor, diga-me. E se não quiser, diga-me também, para que eu decido o que fazer. Labão e Betuel responderam. Isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer. Nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-na com você e que ela torne mulher do seu filho. E do seu Senhor, como lhe disseram. Observe. Que tudo se encaixa. O homem vem e fala. Fala da experiência lá da fonte. Aí chega, quando ele relata para Betuel e Labão. Ele diz, olha, isso daí é coisa de Deus. Deus pune neste negócio. Então, nem consulta a Rebeca. Ele vai e fala, olha, Rebeca está aqui. Leva. Porque Deus está no negócio. Eu vim aqui para dizer para você que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. E não de confusão. E nos diz a palavra de Deus que a mãe de Rebeca disse, deixa eu ficar mais uns dez dias conosco. Então, vocês poderão partir. Mas ele disse, não. Não me detenha agora que o Senhor coroa de êxito a minha missão. Vamos pedir-nos, vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Então, lhe disseram, vamos chamar a jovem. E vamos ver o que ela disse. Chamaram Rebeca. E lhe perguntaram, você quer ir com esse homem? Você quer ir com esse homem? O que é que Rebeca disse? O que é que Rebeca disse? Rebeca olha e disse, sim. Sim. Eu quero. Despedir-se depois de sua irmã, de sua mãe, e dos servos e dos que acompanharam e abençoaram Rebeca dizendo que você cresça, nossa irmã. Até milhares e milhares e que a sua descendência conquiste as cidades do inimigo. Então, Rebeca, ela sai. Ela sai. Ela sai sendo guiada por Deus. Porque ela vê Deus. Deus dos mínimos detalhes. Nosso Deus é um Deus que cuida de nós. E nos mínimos detalhes, Ele cuida de nossa vida. Eu quero dizer para você, que está buscando um relacionamento orientado pela luz divina. Que Deus vai coroar com êxito esta missão. Nos mínimos detalhes, Ele vai dar confirmação que é com você ou não neste negócio. Porque você está apresentando a Deus. Porque você está apresentando a Deus. E nos diz a palavra de Deus que Isaac tinha voltado para... Que habitava no Nenbeg. Nengebe. Certamente está saindo do campo para meditar. E eu erguei os olhos, ele viu que se aproximava os camelos. Rebeca também erguei os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao Sérgio, quem é aquele homem que está vendo o campo ao nosso encontro? É meu Senhor, respondeu o servo. Então, ela cobriu o véu. Depois, o servo contou a Isaac tudo o que havia acontecido. Isaac levou ela para a tenda e eles se casaram e ficaram apaixonados um pelo outro. Tudo vai se encaixando. Está entendendo? Deus não é Deus de confusão. E a palavra que o Senhor me trouxe aqui para dizer é, se gerou confusão no início, se não está tendo acordo, se não está tendo desavença dos parentes no início, ora mais um pouco. Ora mais um pouco até Deus confirmar o que Deus quer que você seja feliz. Mas Deus não quer que você se relacione com as filhas dos cananeus. Não misture as coisas. Põe a mão no coração. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar aqui este, esta, está buscando uma pessoa, Deus, porque não é bom que a alma esteja só. E Deus dos solitários, oriente o espaço, guie e coloque pessoas no caminho. Pessoas que pensem como ela pensa. Pessoas que queiram o que elas querem, meu Senhor. Então direcione o espaço e coroa. Coroa com o noivado, com o casamento. Coloque pessoas, meu Deus, que queira um relacionamento sério e retire do caminho dessa pessoa. aqueles que só querem usar e abusar, Senhor, do seu momento de fragilidade. É o que eu te peço, Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero profetizar nessa madrugada, no nome de Jesus, que vai aparecer alguém na sua vida, na fonte certa, no lugar certo. E Deus vai confirmar os passos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sobretudo, o que devemos mandar, guarda o teu coração. Amém? Deus é Deus que marca encontro. Ele marca encontro e Ele é Deus que, depois da lágrima, Ele é Deus que faz nascer um sorriso. Um sorriso de aconchego, de carinho. E eu quero profetizar na sua vida, que o que Deus vai colocar na sua vida é pra cuidar de você. Como uma princesa, um príncipe, uma pessoa do coração de Deus. Amém? Esse coração. Dorme em paz e fica ligado em nome de Jesus. Deus abençoe.